Eu fui fazer um show aqui na cidade dos E.T., que fui de um homem. Vardinha, Vardinha. E a produção vai antes pra poder fazer o show, fazer divulgação, poder botar no rádio, botar no carro de som. E eu chego no dia de fazer o show. E aquele dia eu cheguei no produtor e tava cinco dias sem me ver. Só pra vocês entenderem como é que acontece, como é que surge a esquiada. Cheguei no meu produtor e olhou pra mim e falou, Pô, Lolo, o que é isso aí do teu beiço? Isso aqui? Isso aqui foi a minha nojujuta que deu um soco. Por que que ela fez isso? Só porque eu apertei o peitinho dela. Eu também aperto o peitinho da minha esposa todo dia, só que ela, ao contrário, ela fica excitada, me dá beijo, me faz carinho, faz amor comigo até de manhã, depois até me leva café na cama em retribuição. Você apertou com a porta do carro também? E aí E aí E aí Obrigado.